Noite Veneza Que o sonho voltou Os eternos gondoleiros vão Ao refrão de uma feliz canção Que fala em gondolas serenas Enfeitadas de verbenas Fantasia e ilusão O nostálgico refletrado Noites e no ar manhã azuis E nas águas mansas do canal Reflete o beijo emocional De um amante sexual Noites e no ar manhã azuis Noites e no ar manhã azuis O noites e no ar manhã azuis O noites e no ar manhã azuis O nostálgico refrens traduz Noites e no ar manhã azuis E nas águas mansas do canal Reflete o beijo emocional De um amante sensual E no ar manhã azuis